Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, para trazer para você galera mais um vídeo aqui de New Star Socket 5 galera E esse galera no último vídeo a gente chocou muito galera, a gente ganhou o primeiro jogo de 2x0 contra a equipe do Curitiba E ganhamos aqui para a equipe do Botafogo pela Copa do Brasil, agora pela semifinal e bora pegar aqui 2x0 novamente Bora pegar aqui a equipe do Bahia e depois o jogo de volta aqui pela semifinal, a gente pode estar na final da Copa do Brasil A gente ganhou o primeiro jogo, foi fora de casa e agora vai ser dentro de casa, ser mais fácil para a gente dentro de casa Vamos tentar ganhar para a equipe do Bahia, bora aqui ver, tem aqui algumas coisas que a gente jogou no último jogo Treinando mais 2, equipe mais nada, mais 0, fãs de menos 3 e aqui fama mais 1 A gente foi bem no último vídeo, aqui uma exibição bastante boa, mas estou esperando um pouco mais de você Beleza, beleza, está esperando mais do que eu faço ali, se eu não tivesse no time, a gente não tinha nem antes Nossa, eu me esqueci de ver ali o negócio, mas beleza, bora pular aqui, bora pegar aqui Bora pegar aqui a equipe do esporte aí, pela série, não pela esporte não Pega a equipe do Bahia que vai ser na nossa casa, pela liga, pelo Campeonato Brasileiro E esse galera, vai rolar a bola no primeiro tempo aí, contra a equipe do Bahia, que vai ser um jogo difícil aqui Porque eu sei que é dentro da casa da gente, mas o Bahia vem aí para ganhar galera Porque esses time estão vindo para apelar, só para a gente não conseguir Olha ali o ataque do Bahia, nossa, eu acabei de dizer que eles vão vir ali para apelar E já abriu placa ali, 1 a 0 para eles aos 4 minutos de jogo, bora tentar reverter isso aí A gente nem começou o jogo de jogo, já levamos um gol ali, bora deixar o esporte ali tocar a bola Bola pedir aqui, sai de cima de mim, toca aqui no nosso companheiro, invadiu, olha o chute E foi totalmente torto ali, foi para fora, e as 1 a 0 ali para a equipe do Bahia A gente já começa mal aqui o jogo, levando um gol ali no começo do jogo, bora pedir a bola aqui Para tentar passar aqui desse carinha aqui, ó, passamos, bora aqui invadir, olha o chute Chute novamente, chute torto ali, quando dá isso aí a gente não consegue chutar bem Tá difícil ali aquele negócio acontecendo direto ali com a gente, olha o toque de bola aqui, ó Sobra aqui para a gente, bora tentar fazer um golzinho, invadindo aqui a área Nossa, pensei que ia dar um carrinho na gente ali e a fazer o pênalti, mas não foi Olha o cruzamento, eu sei que foi uma besteira ali tão grande, ele era para ter chutado logo a bola no gol E lá vem um Bahia ali no contra-ataque, olha o chute de longe, passa, aperta ali Quase ali que a gente leva o segundo gol, a bola, toca de bola aqui para a gente Toque aqui na frente para o nosso companheiro, não alcança Bora tentar ganhar essa bola, pedir aqui na frente Nossa, tocou nas nossas costas, cara, não faz isso não, cara, a gente está precisando do gol Toca, toca, toca aí, viu o dedo, se esse cara quando não quer tocar, não toca mesmo, hein Tá difícil para tocar a bola ali, tá tocando errado, ih, já começou ali a baboseira Vai acabar o primeiro tempo, 1 a 0 ali para a equipe do Bahia, a gente já começamos mal aqui Jogando dentro de casa, ou deve ser alguma coisa, galera, ou deve ser o líder que está perdendo o alvice, líder ali Porque para a gente já levar um gol ali no começo do jogo, estou apertando com o botão, às vezes não pega, galera Esse botão aqui está difícil para pedir a bola Bora tentar fazer esse golzinho Bora invadir aqui, olha o chute, gol da gente ali Empatamos o gol, o gol, o jogo ali, nosso gol ali, empatamos o gol ali, nada a ver agora Beleza, a gente empata o jogo ali, conseguimos ali empatar com o gol da gente Bora tentar virar esse jogo aqui, agora a gente está conseguindo ali Fizemos um golzinho, bora tentar virar agora, a gente já fez o gol ali de empate Bora pedir aqui, lançamento, bora ver se ele lança bem Eu sou totalmente mal ali, eu pedi um lançamento, ele jogou na cabeça do nosso outro companheiro ali Estou saindo aqui do nosso posto para ver se a bola chega mais ali para a gente Mas não está chegando aqui, chegou aqui na gente Toca aqui na frente do nosso companheiro muito forte Ele vai alcançar, quase ali que ele consegue ali Alcançar e consegue ali fazer um golzinho para a gente É galera, o jogo está difícil demais aqui para a gente O jogo só está assim, só no contra-ataca ali do Bahia, olha o chute Pega ali o nosso goleirão magrão, faz uma ótima defesa E escanteio ali para eles Tomara que ele perca esse gol aí Tomara que ele perca e tira a bola daí Sraiga a zaga ali do esporte Final do jogo, pressão ali do Bahia aí no finalzinho E é um a um aí na partida A gente fica num um a um, só fazer um pontinho A gente não tem ganhado esse jogo aí, mas fazer o que? Bora ver o que a gente pega também na próxima rodada Vai ser, vai ser, deixa eu ver aqui, bora pular aqui Vai ser a equipe do São Paulo, vai ser um jogo muito difícil também O São Paulo está onde? O São Paulo está onde? O São Paulo está aqui, no ano colocado Bora ver aqui nossa nota, como é que foi? 9 ponto, é, a nossa média aí, é 7.9 ali E galera, bora aqui fazer um treino Porque a gente não treinou aí no... Nossa, eu me esqueci de treinar, mas beleza Treino aqui de cabeceão, aqui ó Foi Lucas Rodrigues que surgiu a gente treinar Porque nossa, eu nem vi esse aqui Eu nem sabia que ele podia fazer treino de cabeceão Então bora fazer aí Sou muito ruim aqui de cabeceão, mas bora tentar 60 segundos aí pra gente fazer um gol de cabeceão Bora pedir a bola, cadê? Nossa, não, tem que ser cabeceão Cadê? Cadê? Cadê como é que pede a bola? Aqui ó, aqui ó É, não deu essa novamente, cadê? Não sei se foi de pé ou de cabeça, tá? É difícil fazer gol de... Cadê? Quase que ia agora Novamente Olha lá Boa, conseguimos ali, sucesso conseguimos ali Level 1 aí de cabeceio Bora ver aqui quem a gente pega agora, né? Tem aqui também ó, treinador mais um Equipe mais zero Fãs menos cinco Fama mais um Beleza, uma exibição bastante boa Mas estou esperando um pouco mais de você De novo, de novo só tem isso agora aí Beleza, a gente tá tentando se esforçar ali Tentando melhorar cada jogo, mas tá difícil Ó, vamos pegar agora aqui A equipe do Botafogo Vai ser pela Copa do Brasil Bora tentar ganhar No primeiro jogo a gente ganhou um zero a zero A gente consegue aí passar para a próxima fase Inter assinou um novo contrato aí lucrativo Com um patrocinador de camisas O presidente afirma que o O dinheiro que entrar vai ser gasto em Novos jogadores Tomara que seja Tomara que seja em mim Será que a gente indo para o internacional Internacional é uma boa equipe aí Do jeito que o esporte aqui O esporte se a gente não jogar não consegue ganhar A gente pode ir para o internacional futuramente Se ele mandar proposta Eu não sei, não sei se eu vou Fiquei também A gente vai jogar aí a Libertadores E o Inter tá ali fora Bora pegar aí a equipe do Do Botafogo Pela Copa do Brasil Jogo de volta Vai rolar a bola em primeiro tempo aí Contra a equipe do Botafogo Vamos que vamos Tomara que a gente O primeiro jogo A gente jogou muito bem Tomara que A gente jogue bem também aqui ó A gente já sobrou uma bola aqui pra gente Bora tentar ali Eles vão vir para cima Com certeza ali ó Já botou um jogador ali para marcar individualmente ali Bora tirar Bora tirar aqui A falta ali na entrada ali Bora ver o que que ele vai fazer O chute direto Que golaço Gol da equipe do esporte De falta ali na gaveta ali 1 a 0 aí no primeiro tempo Uma agregada ali 2 a 0 ali para a gente Um golaço ali A gente conseguiu ali Cava uma falta ali na entrada E já desarmamos aqui Uma bola aqui Rast aqui Para a nossa equipe A gente já começou muito bem aqui Só tá faltando o gol da gente agora hein Só tá faltando o gol da gente ali Bora tentar fazer o gole O chute forte Gol da equipe do esporte E a dele Tique faz 2 a 0 aí Contra a equipe do bota fogo A gente já vem jogando O bengalo Já conseguimos ali Arrumar uma falta ali na entrada da área A gente já consegue abrir para cá A gente não né Nosso companheiro aí de equipe Foi um gol de falta Um golaço ali na gaveta Bora pedir a bola aqui Opa já Que merda ali agora Mas desarmou A gente consegue ali Ganhar a bola novamente Bola aqui na gente Bora tocar aqui no nosso companheiro Bora passar aqui na frente Pedir aqui na frente Dar essa carreirinha Tentar passar Aqui não deu Pensei que ele ia fazer Falta ali na gente Tem um escanteio aqui para a gente cobrar Vou tentar cobrar aqui ó Deixa eu ver Aqui ó Lançamento sobre ele E nossa Quase liguei A gente consegue ali fazer o segundo gol A gente não né Nosso companheiro ali Tem mais um lance aqui Bora ver se a gente consegue fazer esse segundo gol da gente Olha o chute forte Pega novamente Novamente ali Fazer duas belas defesas aí o goleiro Da bota fogo Segundo lance Eu pensei Foi um susto ali Pensei que a bola não ia sobrar E sobrou Mas não deu o tempo da gente finalizar Bora tentar ganhar essa bola aqui Eu ia tentar ganhar no carrinho ali Mas não deu tempo Esse aí final Intervalo de jogo Final do primeiro tempo Bom que vamos ver esse segundo tempo A gente ta comendo a bola aqui Estamos jogando um monte Aí nesse Nesse primeiro tempo Bora nesse segundo tempo Tomara que seja melhor aí do que O primeiro Bora ver como é que a gente vai se sair Bora pedir a bola aqui E novamente Eles toca ali nas nossas costas Olha a bola ali Tentou ganhar ali Nosso companheiro de equipe O lançamento Nossa se sair da bola ali Mas beleza Ele tocou aqui pra gente Pra tentar aqui passar Tem uma marcação Já se livrei de um É o segundo Não deu ali Não deu tempo Galera tem um lança aqui pra gente Bora ver o que a gente consegue fazer Aqui ó Vou atirar daqui desse companheiro Aqui deles aqui Bora tentar invadir aqui na área Bora ver se a gente consegue fazer Nosso segundo gol aqui na partida Bora puxar Olha o chute forte Pega ali o goleiro Olha o chute Ali E é 3 a 0 aqui no jogo E não agregado 4 a 0 aí em cima do Botafogo Já estamos na final galera da Copa do Brasil Será que a gente pode conseguir nosso primeiro título da Copa aí Pela equipe do esporte ó Que tem um toque de bola aqui Bora pedir aqui na frente Bora Correndo aqui na diagonal Pra ver se ele sai da nossa cola Toca aqui nossos companheiros aqui É Não deu muito certo ali Estiraram Olha o chute de longe ali Faz a defesa ali O goleiro do Botafogo O lançamento aqui na frente Todos ficou ali de lado É Pra gente já vai ganhar o jogo Já vai acabar ali o jogo 80 84 Vai por é 85 minutos ali vai acabar o jogo Olha o lança ali para a equipe do Botafogo Bora pedir a bola aqui Bora se tocar mais a bola Nossa Assim não né Tocar a bola mas desse jeito não Bora tentar correr aqui na frente aqui Olha os cruzamentos Sobrou Olha o cruzamento novamente Nossa eu dei o carrinho ali Pensei um botão errado É Final de jogo Conseguimos ali a vitória De 3 a 0 Em cima do Botafogo Um gol da gente E duas assistências da gente A gente consegue classificação Estamos na final aí Da Copa do Brasil Bora ver aqui Quem a gente vai pegar na final Vai ser O primeiro jogo aqui do São Paulo Foi 0 a 0 O segundo jogo O São Paulo aí ganhou de 1 a 0 Então Vamos pegar a equipe do São Paulo Na final da Copa do Brasil A gente foi estrela do jogo Jogamos muito aí Contra o Botafogo E no próximo vídeo Vamos pegar aqui A equipe do São Paulo Pela Liga E a equipe aqui do Pai Santo Não é a portuguesa né Sei lá deve ser a portuguesa aí É a portuguesa parece Vai ser já um gostinho aí da final Da Copa do Brasil Vai ser Vai demorar muito Vai jogar mas Vai ser ir de volta o jogo Mas beleza Vai ser aqui Vamos pegar esse jogo Eu assino Depois desse outro vídeo A gente vai jogar a final Primeiro jogo da final Então galera Vou finalizar o vídeo por aqui Dois jogos Conseguimos aqui uma vitória E um empate Estamos aqui em 4º colocado Eu acho difícil a gente chegar aqui na liderança Faltando poucos jogos Oita quantas rodadas aqui Deixa eu ver aqui A gente já jogou 30 Falta a última rodada ainda Eu acho que ainda dá Mas bora tentar Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo deixar vocês Se inscrevam no canal Deixem seu like Compartilhem na rede social galera Sejam seus amigos E até o próximo vídeo Fui